Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você desenha o palco? Eu? Não! O que aconteceu? O que aconteceu? Você disse! O que você diz a professora? Olha! Eu desenhei um palco? Isso é que tudo o que desenha o palco da classe vira real? Sim! Sim! Não acredito! É a sua pergunta! Mas é verdade? É verdade! É verdade! É verdade! Olá! Eu diz! Eu diz! Não precisa! Eu diz! 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 been! äll! Eu diz! Eu diz! chilliaby! Eu diz! Não! D Boston! She's the most approve! 1002! 203! 381! sub versions! Eu ajuto a Sofia a escapa, mas eu vou pensar em um plano, como se o prende? Ajuta-me, mais rápido! Acum, Sofia! Mi-a venit o ideia! Precisamos usar essa capcana para que o prende em cartão cat! Da, mas como? Como? Cred ca avem nevoie de un plan serios! Haideți sa nu uitam ca carton cat totusi este o pisica, planul meu este urmator! Nu stiu de ce, dar se sucoate ca pisicele suntem de castraveti! Avem nevoie de castraveti! Castraveti? Da, eu am vazut un video in care pisicele fug de castraveti! Oare de ce? Sofia, fugi la cantina si ada castraveti! Bine! Priveste! Orice pisica adora sa se joace cu mingele, stiu ca tu ai una! Nu pe mult timp, dar cred ca o sa o putem retine! Si ultimul punct este mancarea pe care noi o sa o punem in capcana ca sa putem prinde pisica noastra! Cam atat! Am cazit castraveti! Si chiar omuleta am facut la fiecare! Am cazit castraveti! Si chiar omuleta am facut la fiecare! Mi-am gandit sa facem un pestișor din carton! Acum trebuie sa ajungem una la capcana! Stai putin! E periculos! Mai bine eu! Fii atent! Fii atent! Fii atent! Fii atent! Te-am prins miunica! Miau! Da? Lasa ca te trimitem noi pe tine! La polul nori! Sa nu faci rau tu la nimeni! Acum si vine gurierul si-l ia! Hai tu cu tine! E greu? Da! Ce bine ca am scapat de carton cat! Da! Vine profesoara! Bună ziua elevi! Polul nori? RAILOR! Asume sstre metele detailed尾 Ah Andrew! checking in! No... R V I A M T E L że It's The Class I T E L U C I S O P A M T E A M T E M T E M T E M T E